Meu Pai, onde é que estás? Porque nos deixaste assim, vivemos sempre a chorar, a saudade não tem fim. Eu vou, eu vou, eu vou para o céu enfim, meu Deus, que bom, a morte não é o fim. Eu vou, eu vou, eu vou para o céu enfim. Meu Deus, que alegria então, meu Pai já contigo está, na fonte celestial, contigo Ele vai cantar. Eu vou, eu vou, eu vou para o céu enfim, meu Deus, que bom, a morte não é o fim. Eu vou, eu vou, eu vou para o céu enfim. Já posso até vislumbrar, dentro do meu coração, alegre vive a cantar, são dentro da concessão. Eu vou, eu vou, eu vou para o céu enfim, meu Deus, que bom, a morte não é o fim. Eu vou, eu vou, eu vou para o céu enfim, meu Deus, que bom, a morte não é o fim. Eu vou, 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 eu vou